Eu penso que essa cultura do encontro, que o Papa diz, que o Papa Francisco diz, ela tem necessidade da mudança de atitude. E eu acho que nós estamos superando também uma coisa que perturbou muito a relação entre pessoas, que é a gente se posicionar sempre numa espécie de dualismo, né? Quer dizer, eu tenho a verdade, ou eu tenho medo de você, eu quero primeiro desconfiar de você para depois, digamos, confiar. Essa atitude, talvez, é que está mudando. Nós vamos criando espaços bem maiores de escuta. Por exemplo, os nossos grupos que estão trabalhando com os vários temas, as três partes do documento do sínodo, nós não vemos, assim, animosidades. Nós não vemos discussões em que um acha que a sua opinião é a única. Está havendo muito esse diálogo e ajuda e aceitação. Por exemplo, no meu grupo, o Grupo de Língua Portuguesa, aliás, pela primeira vez o português é considerado como a língua oficial do sínodo. Isso nos alegrou muitíssimo, porque é uma língua falada por tanta gente, né? Trezentos, trezentos e cinquenta milhões de pessoas. Então, nós vimos, por exemplo, uma atitude de aprovar os modos, né? Que nós temos que aprovar, isto é, as nossas proposições, todas praticamente por unanimidade. Isso é admirável e significa uma mudança de posição, de atitude. E eu acho que é própria do cristão, quer dizer, quem ama, primeiro inclui o outro, quer se completar com o outro e depois, então, ele diz também aquilo que ele tem. Isso, naturalmente, é um princípio de grande mudança também para a sociedade e na relação da igreja com os jovens, dos jovens com todas as outras vocações dentro da igreja.